Eu queria falar oi meninas e meninos Oi meninas e meninos, o vídeo de hoje tudo bom? Oi mores, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu trouxe a Maria aqui, uma das minhas melhores amigas Pra gente gravar um vídeo muito legal pra vocês Que é duas verdades e uma mentira Então se vocês gostam de tag aqui no canal Se vocês querem que eu traga mais convidados Se vocês querem ver a Maria de novo por aqui Deixa bastante like aqui embaixo E comenta também o que vocês querem ver aqui no canal de tag e tudo mais E bora começar o vídeo pra não enrolar nem nada Então bora Quem vai começar? Eu não sei, tô com medo Ai, Joaquimpo Não, Joaquimpo não Joaquimpo Joaquimpo Eu começo? Não, eu começo Ah, então tá bom, vai Não, pera, é É porque você ganhou, tipo, você escolhe quem começa Primeira frase Eu já caí de um balanço e cortei a cabeça quando eu era pequena Um Dois Eu já fui pra praia e fiz meu pai fazer uma cauda de sereia em mim Três Eu já viajei de avião A da cauda de sereia eu tenho certeza que é verdade Eu acho que é de avião também, mas eu não sei Foi que a primeira mesmo? Você caiu do balanço e cortei a cabeça É, quando eu era pequena O pior é que as três têm possibilidade de ser Vocês não estão entendendo Eu não sei se já viajou de avião Você não me falou isso Eu acho que você não... Eu acho que você não caiu A mentira é que você caiu do balanço e cortei a cabeça É, você mentiu? É Errado Eu nunca ventei de avião Ai, não acredito Ah, fiquei triste Nossa, não vai ter Prenda Ou a gente faz alguma coisa no final A gente faz alguma coisa no final A gente faz alguma coisa no final Então a gente inventa quem ganhar e faz alguma coisa no final Tipo, escolher alguma coisa pra outra Amigos são separadinhos por categorias Primeira categoria O que é que eu falo no nome das categorias? Fala Primeira categoria, esporte Nossa senhora Em 2012 Como que eu soube disso? Eu fui pra Lindóia disputar um campeonato de rende Eu nunca fiz aula de natação E eu já joguei tênis Tênis, sabe, né? Tênis Não, não Você tem um tênis assim, jogou Vai aqui, né? Nossa, como é que eu saiba disso? Ah, não é difícil? Você nunca jogou tênis E eu já falei sobre isso no canal Você nunca jogou tênis Certeza? Certeza Errado Natação, né? É, eu já fiz natação Tava escrito Eu nunca fiz natação E eu já fiz aula de natação Quando eu era pequena Eu tinha medo de cachorro Segunda Eu danço muito bem Terceira Eu já pulei de um muro Que tinha lanças nas pontas E me cortei tudo Qual que é a primeira, não? Esqueci Um século Quando eu era pequena Eu tinha medo de cachorro Verdade Eu danço muito bem Terceira Já pulei de um muro Que tinha lança Nas pontas E me cortei tudo Eu tô com muito medo de errar Mas Eu acho que o negócio da lança É mentira Da lança? Não, pera Não, você já falou Você já falou Pera, da lança Ah, eu não sei É que você Coisou a lança E você cortou toda Porque você nunca comentou Que você Você já falei de um muro Que tinha lança nas pontas É, então Porque você nunca comentou isso Isso não é uma coisa Que você deixa passar Tipo assim, ah, já Eu nunca vou comentar com a minha amiga Que eu já pulei de um muro Já me cortei toda Ah, será? Vai lança Eu acho que é a segunda É mentira Que eu danço muito bem Tipo, não é que eu acho Que você dança mal Não é isso? Você tá vendo Ela ligou tem Mas é que você colocou Muito bem ali Eu nunca dançou Eu não acho Então Vamos ver Você vai saber Ah, eu não sei A gente não dá mensagem, mano O que você tá falando? Então me responde O que você tá falando? Então me responde Então me responde Minha pergunta Então me responde Então me responde Minha pergunta Eu tô com medo Eu acho que a terceira é mentira Da lança? É Errou, era a segunda Gente, eu sou perto De fazer a lança Ah, é que eu Eu não queria falar isso Entendeu? Eu odiava me sujar de lama Com as minhas primas Quando eu era mais nova Você se odiava? É, odiava Porque a gente brincava Até hoje Eu odeio sujar meu pé E eu não gosto Da areia de praia A primeira é a verdade Tipo, da sensação De areia de praia A primeira é a verdade Ah, você é meio ambiente Nem gostar de terra, mano Vai as três Você é meio ambiente Você gosta de tudo Assim, terra Será? Vai de novo Ah, primeira Eu odiava me sujar de lama Com as minhas primas Quando eu era mais nova Eu odeio sujar meu pé Até hoje E eu não gosto Da areia de praia É a segunda Não gosto Seu pé até hoje Você acha que eu gosto? Você gosta? Não, tô perguntando É, porque tá escrito aqui Eu odeio sujar meu pé Até hoje Eu odeio sujar meu pé Até hoje É isso Essa é a mentira? É Errou Essa é a verdade A mentira é que Eu gosto de areia de praia Tipo, eu não tenho nada Contra a areia da praia Tipo, da sensação De areia da praia Sabe? Tem gente que não gosta Eu não gosto De pisar na areia da praia Eu gosto Tá zero a zero No caso, ninguém acertou nada ainda Entendeu? É, você tá vendo como que a gente É nervosismo, gente É isso Eu já peguei mais de quatro pessoas No mesmo dia Eu nunca ficaria com uma pessoa Que minha amiga gostasse Eu já gostei do meu melhor amigo A mentira é a primeira Certeza absoluta disso A segunda é óbvio Que é a verdade E a terceira Você tem certeza absoluta Que é a primeira Posso fazer uma pergunta? Não Ai, deixa É porque eu tenho uma dúvida É porque eu tô confusando As histórias de Fia, guarda pra você Não, é porque assim Eu tô com medo de falar De, tipo, ter pensado Numa história E não ser sua Ser de Ter sido ou da Vick Ou da Luana Essa história que eu tô pensando Entendeu? Mas eu acho que é a primeira mentira Certo? Yes! Não foi quatro? Não disse quantos? Eu tenho fobia do personagem pânico Eu não tenho medo de aranha E você não tem medo de aranha? Isso Você tem medo de aranha Então qual que é a mentira? Essa Acertou Uau! Quem você me deu de aranha? Ah, é porque sei lá, né? Vai Porque eu não sabia se você ia lembrar do pânico Na verdade Você não sabia, né? Não, mas é que tipo assim Se você tem fobia do pânico Você vai odiar filme de terror Mas é porque ano passado eu falei isso Lembra? Não, isso é a matriz Da SPF É Lá vai Eu amo gatos Já fiz meus pais serem chamados na escola Quando eu era pequena E quase tomei divertência Já chorei por ter derrubado a última bolacha do pacote Você não ama gato Acertou Yes! Muito rápida Muito rápida Eu fui pra ETEC de Moji Porque eu quis Eu queria ir pra FEG Mas meus pais não deixaram Ou Minha mãe queria que eu fizesse ADM na ETEC Pra quem não sabe Eu fiz meio ambiente E não ADM Tá vendo? E ela faz ADM Não sei como que eu sou sua amiga, né? Pet Eu tenho Alzheimer Eu fui pra ETEC de Moji Porque eu quis Eu queria ir pra FEG Mas meus pais não deixaram E minha mãe queria que eu fizesse ADM É a terceira Que é Não, pera, não Qual é a mentira? É a mentira, tá Eu vou de novo Meu Deus Meu Deus Eu fui pra ETEC de Moji Porque eu quis Eu queria ir pra FEG Mas meus pais não deixaram E minha mãe queria que eu fizesse ADM na ETEC A 2 Tá errada Que é mentira Eu não queria ir pra FEG Nem fodendo, mano Ah, que ódio É verdade Nunca quis ir pra FEG Você vai até, sei lá No ano Depois Colégio É Fica a dica Hashtag fica a dica Ai, tem muita gente Que me assiste Que faz ETEC, sabia? Muita gente De muitas cidades Então comenta aí Se você estoura na ETEC É a última, né? Eu já desmaiei na escola Minha série preferida é Grey's Anatomy Eu já assisti ela duas vezes inteira E eu já caí de uma bicicleta Eu já caí uma vez de bicicleta E quebrei a perna Essa é mentira Como você sabe? Porque Grey's Anatomy Grey's Anatomy é óbvio É a primeira que você desmaiou na escola? É Já desmaiou na escola Tá certo Yes! Quando tá? 3 a... 3 a 2? 3 a 2 3 a 2 3 a 2 Nossa, essa é... Vai ser muito fácil Quanto tempo você vai saber? Eu já peguei ex de amiga Eu já peguei alguém que namora E eu já peguei amigo de ex Do meu ex, no caso A mentira é que você já pegou alguém que namora É Verdade Quem pegou? Quem pegou que namora? Ficou 3 a 3 Empatou Os trens é bom, tá? Todo mundo gosta A gente errou duas e acertou três É isso Ah, que bonitinho Ou seja, somos amigas do mesmo nível Ah, achei fofo Então, ou seja, não vai ter prenda Graças a Deus Eu não queria pagar ninguém Obrigado, Senhor Eu também não imagino Pelo amor de Deus, menino Vocês falam assim Ah, vou chamar alguém no atalho Ah, eu falei Nossa, ferrou a minha vida Eu ia fazer isso Mas claro que eu falei Como se eu tivesse uma intrusa no vídeo Então é isso, gente Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Não esquece de dar um like E também de se inscrever aqui no canal E de ativar o sininho de notificação É isso, gente Um beijo E até o próximo vídeo Tchau E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo